Se você vier, quem vai vier, vão comigo Eu livrar o meio do sol, se hoje o sol sair, ou a chuva Se a chuva cair, e se você vier, até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse canto de amor, se você quiser E vier, pro que vier, e vier comigo Agora eu quero ouvir vocês cantando essa canção Vamos lá E nesse dia branco, se você vier, quem vai vier, vão comigo E nesse dia branco, se você vier, quem vai vier E nesse dia branco, se você vier, quem vai vier E nesse dia branco, se você vier, quem vai vier E nesse dia branco, se você vier, quem vai vier Se você vier, quem vai vier, quem vai vier E nesse dia branco, se você vier, quem vai vier E nesse dia branco, se você vier, quem vai vier E vier, porque não é, e vier comigo Comigo, comigo, comigo Comigo Comigo